Esse Ives é muito malandro, esse sem-vergonha. Você aproveitou de uma situação difícil para enriquecer a custa da tragédia dos outros? Mas que louco. Olha os cavalos que o sem-vergonha está aqui. São os meus melhores cavalos. Eu não posso perder esses animais, meu filho. Qual outra solução para pagar as dívidas que você contraiu? Qual outro jeito, Dr. Hood? A gente já vendeu tudo. Tudo o que podia. Todo mundo já fez seu sacrifício lá em casa. Você não acha que tem que entrar com a sua parte agora? É. Se não, é outro jeito, não é? Não tem. Talvez a sua prisão. As dívidas estão todas no teu nome. Não se esqueça. Tá bom, mas... Se eu ficar limpo com vocês todos, eu vou querer, pelo menos, os mesmos benefícios que todos... O que você quer? Ei lá, filho. Por exemplo, morar lá na casa... Ué, chantagem agora, Dr. Hood? Que ideia torta é essa, menina? Tô querendo uma compensação pela venda que eu tô fazendo dos meus melhores animais. Pelo amor de Deus. Eu vou ter direito a carinho, a consideração, a cuidado comigo. O que é isso? Eu quero de novo estar na minha casa, no meu quarto, na minha cama, com os meus pertences. É essa a sua condição? E olha que eu tô jogando por baixo. Não tô fazendo grande negócio não, viu? Eu nunca vi tanto cinismo. Eu vou falar com a dona Anitta e ver se ela aceita a sua proposta. Vai que eu tenho certeza que ela vai aceitar. Dê um beijo no papai lá. Um beijo aí no velho, vem. Vem no papai. O que é isso, menino? Bingo! Lar, doce lar. Lá vai, rudezinho pra casa. Álvaro, eu me sinto à vontade de te pedir uma posição, porque você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro, não é? Você tá me pedindo o que qualquer mãe pediria. Não, não, olha, por favor, não leva pra esse lado, não. Porque não é uma cobrança, sabe? Esse nosso papo aqui é mais um desabafo meu, é mais uma necessidade de saber o que que tá acontecendo. Porque a Bruna tá sofrendo muito, Álvaro, eu nunca vi isso, isso mexe muito comigo. Eu sinto muito, Anitta, mesmo. Eu sei por que a Bruna tá sofrendo e eu não tô nem um pouco orgulhoso por isso. Olha, Álvaro, se você não quer mais casar com a Bruna, se você já de algum tempo tinha alguma dúvida, eu acho que você não devia ter deixado chegar no ponto que chegou, é ou não é? Levado oficial, confesto, nossos amigos presentes. A Bruna ficou muito exposta e ela adora você. Então agora também eu não acho justo que... Você tem toda a razão. Tem toda a razão, Anitta, desculpe por termos envolvido você nos nossos problemas, mas é... Bom, eu... Eu vou lá em cima. Eu vou falar com a Bruna. É. Dá licença. Ai, eu... Nossa. Bruna, não fica desse jeito. Não faz assim. Olha pra mim. Oi. Você vai casar comigo, não vai? Você vai casar comigo, não vai? Fala pra mim que você vai casar comigo. Por favor. Por favor.